Bem-vindos ao curso de Manual de Identidade Visual Definindo Padrões. No primeiro tópico, discutiremos o que é um manual de identidade visual. É um documento que contém os elementos de sua identidade visual, grafismos, tipografias, cores, padrões gráficos e regras, que regem a aplicação de sua marca. No processo de criação de uma identidade visual, respaldamos a marca com a criação desse guia para garantir que, independentemente de quem está fazendo o layout, sua marca sempre é aplicada corretamente e dentro dos padrões estabelecidos. No tópico 2, discutiremos o que encontramos no manual de identidade visual. Ao consultar um manual de identidade visual de uma marca, devem ser encontrados seu logotipo e seu conceito em versões verticais e horizontais, caso existam, indicações de como usar a tipografia, nome da fonte utilizada e a aplicação dessa família tipográfica, se a marca usa uma tipografia em seu logotipo, mas prefere usar outras famílias para alguma outra forma de comunicação, cores da marca em suas padronizações específicas, com seus códigos em CMIC, RGB e na escala Pantone, espaçamento, o alinhamento e a proporção que a marca deve ter, além de seus tamanhos mínimos. No terceiro tópico, discutiremos para que serve o manual de identidade visual. O manual de identidade visual tem a função de explicar a lógica construtiva da marca, introduzir os elementos que a compõem, estabelecer suas variações e conceber a organização dos elementos e a maior parte de suas aplicações do dia a dia. É por meio dele que os profissionais conseguem entender como preservar sua marca em todos os momentos de sua aplicação para que ela saia sempre como deveria em todos os formatos e mídias. Sua utilização é normativa e garante que suas peças gráficas serão produzidas com a correção necessária. Além disso, ele garante que, independentemente do profissional ou da equipe trabalhando na sua comunicação, todas as peças serão feitas com uma qualidade mínima especificada nos parâmetros definidos por seu manual. Quanto mais completo ele for, melhor será sua comunicação institucional. No quarto tópico, discutiremos quais os limites do manual de identidade visual. Um manual pode ser tão simples ou complexo quanto necessário. No caso de empresas maiores, que produzem com frequência determinados tipos de material impresso, é possível que ele seja completo o suficiente para automatizar boa parte desses processos. Em multinacionais, por exemplo, é comum que existam vários manuais de identidade visual. Eles definem a aplicação da marca em meios impressos, ambientações e até na forma como redatores e publicitários criarão anúncios que façam uso da identidade visual de sua marca. Tudo depende da necessidade do seu negócio. No quinto tópico, discutiremos como criar um manual de identidade visual. O reconhecimento de algumas marcas e identidades visuais só é possível graças ao trabalho de publicitários e designers que desenvolvem o manual de identidade visual, baseando-se em informações do público-alvo de um produto para fazer seu logotipo e orientar seu devido uso para gerar identificação imediata. Para profissionais e curiosos, a seguir, há informações sobre como produzir o manual. Depois de traçar o perfil do seu público, para identificar que elementos devem ser utilizados na produção de um logotipo, produzirá um manual de identidade visual com o intuito de construir a essência de uma marca e, desse modo, proporcionar a padronização em suas aplicações, garantindo unidade em sua identidade. A apresentação da marca. Aqui, você começa a apresentar de fato a marca. Nessa parte, se apresentam todos os elementos fundamentais da marca, conceitos e fundamentos que conduziram ao processo criativo. Também apresenta o resultado gráfico, ou seja, a identidade visual. Então, vamos lá.